O portal Deutsche Welle trouxe uma nova pesquisa que foi publicada em uma revista científica importante chamada The Lancet, sobre a questão da obesidade no mundo. Antes de entrar nesse tema em sentido escrito, eu queria dizer o seguinte, não se está tratando aqui, obviamente, nenhum elemento referente aos processos de subjetivação, ou seja, não se diz ao tratar de obesidade que este ou aquele padrão corpóreo é melhor ou pior do que o outro, coisa que o valha, tá certo? O registro apenas epidemiológico, ou seja, refere-se a uma variável de saúde que é importante no estudo das populações. Estamos rigorosamente falando aqui no campo biopolítico, por assim dizer. Feita essa qualificação, o que a revista The Lancet observa? E aqui eu queria pedir um pouco de paciência para vocês, porque obviamente tem uma série de estatísticas e eu vou ter que ir conferindo as minhas notas para poder apresentar os resultados da pesquisa. Mas a primeira coisa, observa-se que a taxa de obesidade entre crianças quadruplicou desde 1990 até 2022 e que cerca de um bilhão de pessoas no mundo está obesa, ou seja, com índice de massa corporal superior a 30. Do ponto de vista da distribuição dessa questão por entre os países, o que se observa é uma tendência à acomodação do crescimento da obesidade nos países de alta renda, lei esse país desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, e uma piora desse perfil em países de média e baixa renda. Destaque para o Egito, Iraque, Líbia, África do Sul, Chile, mas também Síria, Turquia, México. É importante dizer também que o Brasil parece mal na fita, porque em 1999, 9% dos brasileiros tinham MC superior a 30, e atualmente, ou seja, em 2022, esse número é da ordem de 29% da população. Outro detalhe bastante interessante é o fato de que existe um aparente paradoxo nos dados da seguinte ordem. Os países de média e baixa renda, que têm um problema importante na natureza nutricional, ou seja, você tem uma quantidade importante de indivíduos que são desnutridos, eles também, diferentemente do que pode querer indicar o bom senso, eles também passam a ter importantes problemas de obesidade, ou seja, as pessoas que anteriormente eram desnutridas, à medida que se expõe a alimentação, em particular, de alimentos ultraprocessados, tem uma tendência maior de desenvolver obesidade. Então, esses são os principais achados da pesquisa publicada na Lancet e divulgada pelo DDAW. Há um outro estudo que eu apresento para vocês agora na sequência. Uma a cada sete crianças no Brasil é obesa, ou seja, o país tem 14,2% de crianças de 0 a 5 anos obesas, o que é três vezes, ou quase três vezes, a média mundial. Coisa importante a dizer aqui é que o motivo pelo qual houve essa piora está relacionada de forma absolutamente direta ao consumo de produtos alimentares ultraprocessados. E aqui tem uma manobra dentro disso, ou seja, esses produtos são, como regra, modificados quimicamente, e eles se tornam muito mais palatáveis para a digestão, para o consumo, do que os produtos in natura. E isso, na verdade, além de induzir um aumento de consumo do alimento, cria uma espécie de uma compulsão para consumi-lo, na medida em que ele é considerado especialmente interessante, especialmente gostoso. Então, no Brasil, isso está, portanto, onde a obesidade está absolutamente relacionada a isso, e o estudo indica, portanto, que qualquer coisa que envolva modificar esse panorama epidemiológico exige necessariamente uma mudança de hábito alimentar, o que não é muito simples, porque, a rigor, os ultraprocessados acabaram se infiltrando, vamos dizer assim, se estabelecendo na dieta das pessoas, uma série de questões culturais. Eles são, aparentemente, mais baratos, portanto, um macarrão instantâneo, que está pronto, praticamente, para o consumo, parece ser mais barato do que aquele que tem que cozinhar, tem que fazer o molho, e coisas dessa natureza. E depois isso se vincula também, de alguma forma, ainda que a revista, o estudo não diga, essa ideia de imediaticidade. Um biscoito gostoso, de fato, bastante palatável, bastante agradável ao paladar, basta abrir, se colocar dentro da TV e consumir. Muito diferente de um legume, que tem que ser cozinhado, elaborado, preparado e daí por diante. O fato é que, no entanto, essa é uma questão importante e grave, porque a obesidade tem consequências sistêmicas para o corpo humano, e é uma das coisas mais importantes, do ponto de vista de definir a saúde de uma determinada população. E como você pode ver pelos estudos publicados na Lancet, e divulgados pelo portal DW, a gente não vai nem um pouco bem nesse critério. Eu quero dar um salto a partir desses achados da pesquisa publicada pela Lancet, e divulgados aí no portal DW, para fazer algumas inferências. E aqui, insisto, não se trata de juízo moral, juízo de valor, mas é uma coisa muito curiosa. O fato é que essa prática da indústria alimentícia, quando se associa aos fármacos, e coisas dessa outra, semelhantes a essa, vamos dizer assim, vai criando um modo de ser para o ser humano que é de uma certa moleza. Ou seja, as pessoas se atuam cada vez menos a fazer face às adversidades, às dificuldades, às resistências que a trajetória de vida impõe a cada um de nós. E, aparentemente, a gente vai adquirindo essa quase que textura meio que bonachona, meio que largada no sofá, e sempre procurando o mais simples para fazer as coisas. Ou então, simplesmente se abandonando, se deixando levar por essa, como disse para vocês, por essa moleza, e que as pessoas, de alguma forma ou de outra, vão se adaptando às circunstâncias em que vêm e vêm e por diante. Sem fazer juízo de valor. Mas eu queria observar isso para dizer o seguinte, que estas coisas estão implicadas, com toda certeza, com os processos de subjetivação contemporânea. E aqui, é preciso lembrar que, de certo modo, nós somos um produto decorrente de uma certa industrialização da nossa própria subjetividade. O modo como nos alimentamos, o modo como a gente lida com o risco, as questões de saúde e essa prática imunitária que a gente adquiriu no sentido de sempre se precaver do perigo, vamos dizer assim, a ponto de não correr praticamente nenhum tipo de risco, terceirizar a condução de nossa própria saúde para um especialista, para um profissional médico e coisas desta ordem. Realiza a observação, ao longo do tempo aqui no canal, a gente vai voltar a isso, que eu acho que é importantíssimo, para compor um tipo de gente dócil, que tem lá o seu grande interesse para as estruturas de dominação. que tem lá o seu grande interesse. que tem lá o seu grande interesse. A gente vai voltar a isso, A gente vai voltar a isso, A gente vai voltar a isso, que tem lá o seu grande interesse. A gente vai voltar a isso, que tem lá o seu grande interesse. A gente vai voltar a isso, a gente vai voltar a isso,